Encerrar, se você tiver uma fofoca sua pra contar pra nós que ninguém sabe Fofoca boa, hein? Semana que vem tem lançamento de música nova com Matheus e Cauã Por favor, né gente? Vocês não vão deixar de ouvir Música Fulano Só não beija fulano e nem beija ciclano Pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho Semana que vem! Obrigada, querido!